Foi uma prova muito razoável, em que houve muitos encontrões e houve muitas patadas. Para mim, o primeiro lugar era um quarto lugar já. O terceiro lugar é o jackpot. Abri cota para os Jogos Paralímpicos 2024 e vou trabalhar mais para poder arranjar um bom lugar em Paris. Ele estava um bocadinho mais à frente que eu, depois eu me timo lado a lado com ele, ainda pensei que ele ia reagir, mas eu consegui ter mais força e conseguir alcançar o terceiro lugar. Estou muito feliz e vou trabalhar ainda mais para poder alcançar mais objetivos como este e queria agradecer a todos pelo apoio, principalmente ao meu treinador, pelo trabalho e pelo amigo Alé. O desporto tem todo o nosso apoio.